Olá, internautas! Estamos falando do campus da Universidade do Ibirapuera. É aqui onde as vovós e os vovôs fazem o seu curso da melhor idade. Só para conhecimento dos senhores, eu aqui também faço o meu curso, onde nós temos 81 alunos, ou seja, 80 mulheres e um homem. Eu, segundo dizem as pessoas para brincarem comigo, dizem que eu sou o bendito entre as mulheres. Ao meu lado, eu tenho o coordenador geral, professor Jefferson, que irá nos falar e nos dar mais detalhes sobre esta universidade. Professor, boa tarde. Boa tarde. O que seria uma faculdade aberta à terceira idade ou faculdade aberta à maturidade? É só um termo de nomenclatura. Hoje, aqui no campus da Universidade do Ibirapuera, o nosso núcleo da maturidade é o Centro Cultural da Maturidade. Contamos com aproximadamente 80 alunas e essas alunas são elas mesmas quem escolhem as disciplinas que serão ministradas no decorrer do curso. Esse curso oscila de dois em dois anos. Ele é fornecido um diploma de participação, não dá certificado de conclusão nenhuma de curso. sim, o de participação. Essa participação é mesmo simbólica, né? Porque, assim, o foco maior do Centro Cultural da Maturidade ou de uma faculdade da terceira idade é fazer novamente que o idoso participe de uma sociedade. Volte a participar de grupos, aonde possa aumentar o seu número de amigos, fazer novos conhecimentos, visitas a museus, passeios, entre outras tantas coisas, como nós já executamos, como concurso de Miss, né? Calendário sensual da terceira idade. Para o professor ter uma ideia, isso também elas gostam e muito de fazer. Então, seria mais um foco de ressocialização do idoso às faculdades de terceira idade. Muito bem, professor. Realmente, o senhor é um professor em terceira idade, ou seja, a melhor idade. Muito obrigado. E assim, encerramos as nossas atividades diretamente do Centro Cultural da Maturidade. e eu gostaria também de pedir às meninas que aqui estão, em 80 alunos, que lessem as frases que estão escritas na lousa. Muito obrigado. Por seriedade, atividade, importade, melhor idade. Eu vou apresentar pra vocês agora uma pessoa que tem algo realmente muito interessante pra falar pra vocês. Olha essas moças bonitas aqui. Todas elas. Entendeu? Todo mundo vem aqui pra aprender atualidades, curiosidades, enfim. Mas hoje, eu acho que tem alguém que tem alguma coisa importante pra falar pra gente. Diga aí, qual é o seu objetivo nesse curso? A função de um curso aberto à maturidade é fazer com que o idoso tenha uma reintrodução novamente na sociedade. Porque enquanto nós somos jovens, nós trabalhamos, corremos, criamos filhos e tudo mais. Aposentamos. E aí? O que nós vamos fazer? Na verdade, uma inclusão. É uma inclusão social. Além da inclusão social, é o aumento do ciclo de amizade e adquirir novos conhecimentos. Com certeza. Eu acho que antigamente, essa idade, eu costumava jogar bingo. E hoje em dia... Che, né? Não é? E hoje em dia, as pessoas estão realmente interessadas em curiosidades, em atualidades, em engenharia... Política, engenharia financeira, sociologia, todas essas matérias que são dadas em graduações de diversos cursos, elas buscam pra autoconhecimento mesmo. Óbvio. E você pode me dizer quais são os dias que são dados esses cursos? Quais são as aulas? Pode explicar um pouquinho pra gente? Terças e quintas, das 13h30 às 16h30, nós temos aula de curiosidades, atualidades, história da arte, sociologia, literatura, teologia, a era do rato... Teologia? Teologia. Você vê como que... Eu posso participar dessas aulas? À vontade. Todos podem participar da aula. Basta ter vontade de cursar uns... Tá, então vamos lá. Não, gente, é interessante demais. Eu quero que ele repita de novo, por favor, os dias e as aulas. Pra quem quiser, quem já é interessado, por favor, não é? Faça o convite que venha assistir uma aula porque é realmente interessantíssima. Por favor, professor, repita. Todas as terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, nós estamos localizados na Avenida Iraí, 297. Venha assistir sem compromisso nenhum. O telefone, quem quiser saber mais, pode me ligar no meu celular mesmo. 9393-3601. Que aí eu esclareço... 9393, beijo, me liga, 3601. 3601.